É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah Hi mami, comi papi Venha andar deste carro e não de taxi O dono do game é o MC Esta noite o glamour vai todo para ti Fato Hugo Boss, you know I'm the boss MC é pesado like Rick, Rick Ross Trago champagne, Dom Perignon Venha dançar ao som do Mr. Raggatone The mic is on, I'ma put it on All night long, till you go home You know I'm the man, nesse que eu vou, mas eu estava chamando Mr. Superman É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah Eu sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, I love you girl and I want you more and more Baby boo, teu olhar encantador, venha me tirar da solidão e desta dor Com a tua beleza eu me sinto vencedor, já não sou um player Quero te dar mais amor, e pra começar, receba estas flores Em nome do amor, aceita por favor, e não fico por aqui Blink, blink, está aqui, ventila com esse, no ambiente VIP Mexe baby, teu jeito me encanta, me deixas louco quando danças assim Fico doido quando mexes as armas, desse jeito eu não saio daqui É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah Eu sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, I love you girl and I want you more and more Mexe baby, teu jeito me encanta, me deixas louco quando danças assim Fico doido quando mexes as armas, desse jeito eu não saio daqui Mexe baby, teu jeito me encanta, me deixas louco quando danças assim Fico doido quando mexes as armas, desse jeito eu não saio daqui É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah É tão linda, ficas mais linda quando gingas Come on baby, dança pra mim, vai Love you cause, eu sou sete, oh yeah Eu sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais, I love you girl and I want you more and more